E aí pessoal, tudo bom? Olha, essa questão é uma questão bem interessante, vem comigo. Ele diz, o hidrocarboneto, os hidrocarbonetos, consistem em uma classe de compostos orgânicos que tem como principal fonte de obtenção o petróleo. Aí ele diz, dos compostos abaixo, o único que não é o hidrocarboneto. Vamos ver um vídeozinho rápido? É constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes, que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento, ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais, dispostas uma sobre as outras, com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química, representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. Vamos lá. Letra E. Óleo lubrificante. A gente viu, né? Óleo é um derivado do petróleo. Gasolina, derivado do petróleo. Parafina? Parafina é a vela, derivado do petróleo. Lembre-se que o lixo do petróleo, entre aspas, é o asfalto, né? Querosene também é petróleo. Então a resposta é letra A, etanol. Etanol, ele é o quê, pessoal? É um álcool. É uma função química onde eu tenho uma hidroxila OH ligada diretamente a um carbono saturado. Tranquilo? Até a próxima!